Nesse vídeo eu vou te ensinar a ativar a câmera livre no Roblox, e ela é muito boa para você estar conseguindo tirar alguma print ou fazer alguma gravação. A câmera livre não está disponível em todos os mapas, e também eu não sei se tem como ativar ela no console ou no celular, mas caso tenha eu vou deixar no comentário fixado. E para ativar a câmera livre é bem fácil, você vai estar precisando pressionar as teclas Shift e P. Aí você vai estar conseguindo mexer sua câmera da forma que você quiser, como se fosse um drone. Caso você queira gravar seu personagem e não queira que ele fique se movendo, é só você apertar a tecla Shift de novo. Aí seu personagem vai estar ficando parado, independente de você mexer a câmera ou não. E para você conseguir girar a câmera desse modo, você tem que segurar o botão direito do mouse. Aí você consegue estar movimentando a câmera do jeito que você quiser. Não esquece de seguir e deixar o like no vídeo.